Oi, tudo bem? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma encomenda minha que chegou, tá? De louça, que eu adoro, adoro, amo, amo louças. Amo, amo toda a arrumação da casa, assim, essa decoração, essa parte toda, assim, eu amo. Então, eu encomendei no Privalha, numa campanha da Porto Brasil, essas peças que eu vou mostrar pra vocês. E elas são lindas, lindas, lindas! Eu amei de paixão, espero que você também goste, hein? Então, bora pro vídeo, mas, antes, se inscreve aí no canal, clica em inscrever-se, tá bom? E depois, ao final do vídeo, se você gostar, você pode dar aquele seu like, não é? Então, bora! Bom, então, olha aqui, eu acabei de abrir essas peças maravilhosas, e é da marca Porto Brasil. A Porto Brasil faz louças porcelanas lindíssimas, super diferentes, com estampas legais, bem modernas, sabe? E também tem uma pegada um pouco mais de antiguidade, algumas coisas assim. Eles têm várias linhas, tá? E eles têm feito agora algumas estampas bem floresta amazônica, uma coisa mais, assim, tropical, sabe? Nessa pegada legal, assim. E aí vieram essas flores, né? Esses pratinhos e esses bolos em formato de flor, que eu achei muito, muito fofo. A qualidade é bem, bem legal, tá? Eu acho que vale a pena você investir. Então, olha, aqui eu montei pra ficar bem colorido, bem diferente, tá? Bem tropical, se você for receber alguém meio que pra um brunch, um lanche, um, sabe? Um almojanto, uma coisa assim mais informal, onde você sirva, de repente, alguma torta, uma abacatada pra, olha, nesses bolzinhos dá pra servir, assim, ou, sei lá, um iogurte com granola no café da manhã, pode ser pra café da manhã. No caso, eu coloquei aqui com taça de espumante e pra água. Mas você pode trocar essas taças e servir pra suco, água só, ou, não sei, refrigerante, talvez, alguma coisa que você... que se adapta ao seu tipo de convidado, ao seu tipo de evento, né? Aqui eu tô te dando uma ideia pra você se inspirar, tá? Então, eu quis fazer bem diferente, assim, bem colorido mesmo, então, até porque as peças são coloridas, com exceção dos pratinhos que são brancos, e eu coloquei taças diferentes. Pode ver que cada prato tá com uma taça de uma cor, né? Vermelho, verde, roxo, rosa, azul, amarelo, tá? Então, é uma oportunidade, caso você tenha um jogo lá desfeito, tá tudo dispareado, você pode fazer assim, entendeu? Misturar, não tem problema, gente. Tá super legal, fica super bonito, fica colorido e dá um charme, tá bom? Por exemplo, essa taça roxa era um jogo de seis e hoje eu só tenho uma. Então, quando eu monto assim, é uma oportunidade que eu tenho de usá-la. E também, olha, os suplás, jogo americano aí que eu coloquei, como jogo americano, também, ó, pode ver que eles são diferentes, né? Pus dois de cada, mas também são coloridos e... E aí, acho que os talheres que imitam bambu combinam muito bem. E agora, olha o detalhe do guardanapo que eu fiz em formato de rosa, tá? Pra combinar com essa pegada meio tropical, verão, bem leve, assim. Eu achei que uma flor ia ficar legal. Então, eu fiz os guardanapos, eu dobrei em formato de rosas e eu vou deixar o link de um vídeo que explica como fazer. Não é meu o vídeo, mas eu vou deixar o link aqui embaixo que explica como fazer essa dobradura de guardanapo em formato de rosa. Mas é bem simples, tá bom? Viu só? Ah, e deixa eu te falar desses arranjos. Eu peguei, olha, o meu decanter e coloquei água e coloquei essas três flores de copo de leite artificiais que eu tinha num outro arranjo e montei esse arranjo aqui. Coloquei um pratinho embaixo, um prato que eu tenho, normal. Você pode colocar um espelho, alguma coisa embaixo, se você quiser, ou mesmo usar um vaso. Eu quis hoje fazer diferente e quis usar o meu decanter. E joguei também essas folhinhas, assim, ó, pra dar um ar mais verde mesmo, de floresta, sei lá, uma coisa mais alegre. Gostou? Ah, eu achei muito fofo. Eu gostei muito, gente, eu adorei essa louça. Agora, assim, eu só tenho que começar a encontrar lugares pra guardar. Mas, então, se você gostou, dá seu like, já sabe, né? E também, ó, comenta aí, compartilha, tá bom? Quero saber sua opinião também. Legal? Obrigada por ter ficado aqui comigo. Deus te abençoe muito. Volte sempre, tá? Beijo, beijo, beijo. Beijo, rosa.